Música Olá, o Pensando Bem está no ar e o tema de hoje é a pesca na Amazônia. O Brasil é banhado por uma costa marítima de mais de 8 mil quilômetros e possui 12% de toda a água doce do planeta e ainda mais de 8 bilhões de metros cúbicos de água distribuída em rios, lagos, açudes e represas. Com condições ambientais e climáticas favoráveis e tanta riqueza natural tem potencial para se tornar um dos maiores produtores de pesca do mundo. A pesca é uma importante atividade no cotidiano das populações ribeirinhas da Amazônia. Com componentes sociais, culturais, econômicos e ecológicos merecem um destaque especial a pesca artesanal que define-se como atividade exercida por produtores autônomos ou com relação de trabalho em parceria que utilizam pequenas quantias de capital em meio de produções simples com tecnologia e metodologia de captura não mecanizada e que se baseia em conhecimento do dia a dia tanto em águas marinhas quanto nos rios. É para conversar com a gente hoje sobre a pesca na Amazônia. Nós temos duas convidadas super especiais. A Amanda Cordovil, da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca que é a coordenadora da pesca da SEDAP. Amanda, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. E a Sueli Miranda, que é a coordenadora do Conselho dos Pescadores Conselho Pastoral dos Pescadores aqui do Norte. Sueli Miranda, muito bem-vinda ao nosso programa Pensando Bem. Obrigada. Então, o tema hoje é um tema que estabelece uma relação de identidade com a nossa realidade da Amazônia. Eu vou começar perguntando para vocês, pode começar com você, Amanda. Quais são as modalidades de pesca na Amazônia? Que tipo de pesca se pratica aqui na nossa região? As modalidades praticadas de pesca na Amazônia é a pesca artesanal, que você definiu muito bem o conceito, que são praticadas individualmente ou com membros da família, com equipamentos rudimentares, na maioria das vezes, e embarcações de pequeno e médio porte, com capacidade menor de produção. Já a pesca industrial é uma pesca que é desenvolvida na nossa região costeira, aqui do estado, e é uma pesca que é feita através de, com embarcações de grande porte, que utilizam equipamentos mais sofisticados de localização de cardumes, e está ligada à área empresarial. Poderíamos dizer que esta pesca industrial é aquela pesca popularmente chamada de arrastão? Isso, popularmente chamada de arrastão. Aqui no estado, ela é construída pela pesca de camarão, lagosta e piramutaba. E a maioria da produção, ela é exportada dessa pesca industrial. E temos a artesanal. E temos a artesanal. A pesca artesanal é caracterizada pelo regime familiar. E aí, na pesca artesanal, está não visível o trabalho das mulheres. Porque as mulheres na pesca artesanal, na maioria das vezes, são elas quem cuidam dos apetrechos de pesca, são elas que cuidam do beneficiamento desse pescado que vai para a mesa da gente. Então, o programa é muito simbólico hoje. As mulheres que estão aqui falando da pesca, né? Apresentando a pesca. Então, está sim invisibilizado o trabalho dessas mulheres. Se tem dificuldade até de vê-las como pescadoras. Geralmente a gente fala sempre pescador, né? Fala sempre pescador, dificilmente a pescadora. E a gente esquece que essas mulheres, na maioria das vezes, garantem o sustento das famílias, porque os maridos vão para o alto mar e são elas quem pescam, são elas quem mariscam e garantem o sustento da família no dia a dia, enquanto os maridos estão em alto mar. Tu fala dos maridos que pescam em alto mar. E a realidade dos rios? Como é que se caracteriza dentro desta pesca artesanal? Mesmo nos rios. Esses homens vão para os rios, mas as mulheres estão aí também no dia a dia. Eles vão... É, eu acho o seguinte, não sei se você está enganado, né? A pesca oceânica, eles saem e ficam fora vários dias, às vezes semanas. No rio é diferente. É diferente. Eles vão para o rio, na maioria das vezes, voltam todos os dias, mas nem sempre, porque às vezes eles vão para os rios, mas longe da sua comunidade. Então, monta uma espécie de acampamento nesse rio, onde eles também ficam lá mais tempo na captura do pescado. Dessas práticas de pesca na Amazônia, qual é que a gente pode, se é que é possível, caracterizar a mais comum que se realiza, Amanda? Como se pode contar? É, dessa, a mais representativa, em termos de número, de quantidade, de produção, é a pesca artesanal. É a pesca artesanal. Sobre quantidade de produção também? Sim, também. Representa quase 70% da produção do Estado. Quase 70% da produção do Estado é da pesca artesanal. Sendo que a gente tem estatística até 2011 sobre isso, em relação até ao número de pescadores registrados também. Existe essa alta porcentagem também de pescadores artesanais registrados. Aí tem controvérsias em relação a essa veracidade desses registros, em relação ao seguro-defesa, mas aí já é uma outra questão. A gente vai depois discutir isso. Mas em termos de números, a representatividade é do pescador artesanal, tanto aqui no Estado como no país todo. A grande maioria é de pescadores artesanais, em todas essas modalidades que eu já havia falado anteriormente. Existe toda uma organização dos pescadores na pesca artesanal. Que características podemos apontar como organizações, ou vários tipos de organização dos pescadores? Antes de falar da organização, eu gostaria de dar um destaque para essa questão da produção do pescador artesanal. 70% daquilo que é produzido, que vai para a mesa do brasileiro, vem da pesca artesanal. Só que na maioria das vezes, isso também não tem um registro oficial. Com certeza. E esse registro... Aí o que acontece? Esse pescador passa o produto dele, passa o pescado para as grandes geleiras, e aí isso não conta como produção da pesca artesanal. Ah, é? Interessante. Na maioria das vezes. Isso. E sobretudo na região do Baixo Amazonas. Pois é, isso que eu queria saber de uma forma mais aprofundada. Qual é a relação da pesca artesanal com o grande comércio do pescado? Porque você fez essa relação do pequeno pescador porque vende a sua produção para as grandes geleiras. Como é que se dá isso? É, isso faz parte, né? Eu posso até falar também sobre isso. Sim, é bom. Isso faz parte da cadeia produtiva. Ou seja, o que fortalece a comunidade de pescadores é a organização social. E isso é muito deficiente, né? Nessas comunidades de pescadores é muito deficiente. Por quê? Porque o pescador organizado em cooperativas e associações, eles têm mais capacidade de vender o seu produto a um preço mais adequado, a um preço em que ele realmente gastou no seu esforço de pesca. Talvez negociar em forma... Impere um pouco mais de igualdade, de paridade. Isso. Aí, com a falta de organização, eles acabam tendo que vender esse pescado para um atravessador ou alguém que tenha uma capacidade melhor de levar o pescado mais para o centro da cidade, da própria cidade, do próprio município que eles vivem. Essa falta de organização, né? Há vários problemas que são relacionados à pesca artesanal. Um deles é a falta de organização social. Até por não ter experiência nessa área. A cultura é diferente, né? O que seria a falta de organização social? Eles não se organizam em cooperativas e associações para poder garantir mais benefícios para a comunidade pesquera. É esta relação que eu gostaria que fosse abordada de uma forma mais aprofundada. O índice de organização dos pescadores é grande, é médio, é pequeno? Como é que se dá? Eles até se organizam em colônias, mas o que acontece geralmente nas colônias? Eles não se engajam no processo, né? Às vezes, o que acontece? Eles só participam de algumas reuniões esporádicas. E os outros problemas relacionados à pesca artesanal são a questão do acesso a linhas de financiamento também, que por essa falta de organização eles não conseguem esse acesso. A falta de ordenamento, ou seja, gestão do recurso ali na comunidade, né? Gerir esse recurso para eles capturarem de maneira mais adequada, com o apeteço correto naquela comunidade, para não ter sobrepesca. São esses os problemas principais, assim. E a falta de assistência técnica também. Sueli. Agora, qual é a realidade que o Conselho Postoral dos Pescadores, Sueli, encontra nas colônias de pescadores, né? Mas primeiro eu gostaria, viu, Francisco, que você abordasse também essa questão da organização. Dentro dessa perspectiva que eu falo. Os pescadores estão organizados em associações, em colônias, estão nas organizações comunitárias, que não são necessariamente de pescadores, e até sindicatos. Agora, o que que acontece? A natureza do pescador é pescar. E ele passa muito tempo em alto mar. Então, não é que haja muito tempo para essa dinâmica de organização como as nossas organizações urbanas. Tradicionais, no caso. Tradicionais. Então, ele gasta muito tempo no mar, ele, quando volta para a terra, tem que preparar os apetrechos, tem que se organizar para voltar para o mar de novo. E aí, é um desafio. Porque a maioria das organizações dos pescadores, elas não estão nas mãos dos verdadeiros pescadores. E aí, tem muito político, tem gente de toda a natureza que o interesse não é a pesca artesanal, mas a exploração do pescador artesanal. E o papel da mulher nesse contexto? O papel da mulher... Na organização. Elas estão muito fortes na organização. São, na maioria, são mais do que os homens. Que experiência na colônia de mosqueiro aqui? Como as mulheres estão mais em casa, no dia a dia, porque elas vão para o rio, mas voltam, elas vão colocar os matapis para capturar o camarão, mas elas estão mais em casa, então elas dispõem de um pouco mais de tempo para a organização. Tanto que o movimento dos pescadores em âmbito de Brasil, hoje, a força é das mulheres. São elas que estão à frente da organização do movimento dos pescadores no Brasil. Eu gostaria de dar um tempinho nesse primeiro nosso bloco, para ver um pouco a dimensão da ação, tanto da Secretaria, como do Conselho dos Pescadores, em que consiste... Qual é o trabalho da Secretaria nessa área? E depois quero saber também como é que atua o Conselho dos Pescadores. A Secretaria, ela atua com apoio e fomento a dois tipos de atividades. A pesca, que nós estamos tratando aqui no programa, e também a agricultura. Aí se dá isso através de como? Se dá através da organização, execução de projetos, e principalmente na área... É realizado cursos de assistência técnica e capacitação para os pescadores e agricultores, e também para gerir, apoiar e executar normas, também normas ligadas ao ordenamento pesqueiro e aquícola. Determinadas iniciativas, principalmente na comercialização do peixe, em Belém particularmente, na Semana Santa, tem uma interferência da Secretaria? Sim. Em que sentido? Nós realizamos, esporadicamente, frequentemente, desculpa, frequentemente, a Feira do Pescado. Não só na Semana Santa, que é o período em que há a maior demanda de pescado aqui na região metropolitana e também no interior, mas também durante o ano, mensalmente, na capital de Belém e também nos interiores. A Semana Santa, a Feira do Pescado da Semana Santa e a Feira do Pescado anualmente, ela é realizada para que a população adquira um produto de qualidade e com preços mais acessíveis em relação ao mercado, em pontos estratégicos, que não vai interferir no resto da comercialização do pescado aqui na cidade. Sueli, o Conselho, fala um pouco do Conselho. O Conselho Pastoral dos Pescadores tem como missão ser essa presença da igreja junto aos pescadores, na questão da organização social dos pescadores e na busca por direitos. Porque um dos grandes problemas dos pescadores é a falta de conhecimento dos seus próprios direitos. Então, por essa falta de conhecimento dos direitos, eles são muito explorados. Às vezes, pelas associações, pelas colônias, que a colônia que deveria ser um órgão a serviço dos pescadores, na maioria das vezes, não está a serviço deles. Está a serviço dos próprios interesses. E vira atravessador, então. Não, a colônia não é bem um atravessador. Eu diria atravessadora de direitos. Porque ela faz chegar no pescador os direitos de uma forma atravessada, digamos assim. Mas ela em si não é atravessadora. Mas os atravessadores existem. E um dos grandes problemas dos pescadores artesanais são justamente os atravessadores. E em alguns lugares que eles chamam de patrão. E por que isso? Porque o pescador vai para o mar, ele vai para o mar, ele precisa de ter combustível, ele precisa de ter comida para ficar o tempo que ele fica na pesca. E quando ele sai, ele já sai devendo a produção que ele vai trazer. Quando ele volta, essa produção já está comprometida. E diferente de um comércio onde eu chego lá e pago o preço que está no comércio, esse patrão, esse atravessador, muitas vezes é quem dá o preço para o peixe que o pescador repassa para ele. E aí é desafiador. Porque aí acaba sendo uma espécie de trabalho escravo, digamos assim, porque ele não é livre para colocar o preço no produto dele e nem é livre para vender para quem ele quer. Porque ele já tem o compromisso, porque ele recebeu um dinheiro para deixar para a comida, para a família, para levar para o mar, para o combustível, porque ele vai precisar comer enquanto está em alto mar. É, não sei se dá para responder agora, mas, e nesse contexto, qual é a atuação do Conselho? Do Conselho é justamente fazer com que os pescadores percebam que eles têm direito, têm direitos assegurados em leis, que eles não estão devendo favor para ninguém, que eles não devem favor para ninguém, eles são autônomos, eles são livres. Esse é o papel do CPP. Além de colocar as informações na mão desses pescadores, para que eles se livrem dos atravessadores de direitos. Ok. Mas antes da gente ir para o nosso próximo bloco, a Amanda poderia falar para a gente aquicultura, quais são as atividades desenvolvidas pela aquicultura, que muita gente, talvez, no caso... Aqui no Estado... Aquicultura. É, aquicultura. A aquicultura é uma atividade que cultiva organismos que vivem pelo menos uma parte da sua vida no meio aquático. Essa que é a definição. Aqui no Estado nós temos a carcinha e cultura, que é o cultivo de camarão, a malacocultura, que nós apoiamos em projetos a ostreicultura, aqui no Estado, a secretaria, e nós temos a piscicultura, que é o cultivo de peixes. Então nós temos essas três modalidades aqui mais expressivas aqui no Estado. Muito obrigado. Traduzindo, aquicultura, essas modalidades aqui, além da pesca, o programa tem essa função também de a gente estar dialogando com o telespectador para que ele possa se informar acerca de algumas situações que a gente também não sabe tudo, não domina, né? Nós agradecemos. Então, nós estamos com o programa sobre a situação da pesca, a pesca na Amazônia, com Amanda Cordovil, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, e a Sueli Miranda, do Conselho Pastoral dos Pescadores. Voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do Pensando Bem, conversando aqui com a Amanda Cordovil, da Secretaria de Agropecuário e da Pesca, e a Sueli Miranda, do Conselho Pastoral dos Pescadores. Então vamos voltar às questões agora dos problemas enfrentados com essa questão da pesca. Amanda, começar com você. Como é que você avalia, por exemplo, o impacto da pesca industrial no Brasil? Seja todos os impactos de sefer, tá bom? E na nossa região, mais especificamente. O que acontece geralmente com a pesca industrial é a questão dos arrastos. Os arrastos, o método de pesca que é utilizado segura. Geralmente, o que é realizado nos camaroneiros é uma rede que é arrastada no fundo para pescar o camarão. Mas a grande questão é que não vem só o camarão nessa rede, é capturado outras espécies. Antigamente, essas espécies elas eram todas jogadas de volta, mortas, sem nenhum aproveitamento. Atualmente, o que acontece? Geralmente, as indústrias de pesca agora estão aproveitando o que vem da fauna acompanhante. Antigamente, isso não era feito. Mas devido a uma série de questões relacionadas ao recurso pesqueiro e a baixa demanda da vinda de camarões, uma série de coisas agora estão começando a aproveitar essa fauna acompanhante que antigamente era colocada, devolvida para o mar, descartada. Descartada. Amanda, você fala de fauna acompanhante que hoje não é devolvida para o mar. A gente tem ouvido falar de que, e também foram feitas muitas denúncias, porque essa fauna devolvida para o mar causava muitos problemas ambientais. mas existe, a gente tem informações de que hoje eles desenvolveram um produto químico que coloca nessa fauna acompanhante e devolve para o mar e ela vai para o fundo num boi a mais, aparentemente não criando problemas ambientais. Tu tem informação sobre isso? Olha, a gente, em relação aos dados de desembarque que a gente tem referência em alguns lugares, a gente, já com certeza ouvi falar sobre isso, mas eu desconheço que isso seja utilizado aqui no estado. O que a gente entende aqui no estado, o que a gente sabe é que a pescada goc que vem junto com o camarão, ela está sendo aproveitada. Tanto é que o que a gente conhece de filés dessa espécie no supermercado, geralmente é da fauna acompanhante do camarão. Então, esse produto que a gente tem no supermercado de filé de gó, ele é da fauna acompanhante do camarão. Muito bem. Sueli, a sua visão sobre os impactos da pesca industrial aqui na nossa região. Você que é mais vinculada aos pescadores da pesca artesanal. Olha, eu tenho uma preocupação particular, especialmente com a carcinicultura. 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 O que é isso? O que é isso? Explica a isso. Criação de camarão em cativeiro. Me preocupa, na nossa região ela não é muito forte, não existe em grande escala, mas a gente convive com pescadores do Nordeste, com situações de conflitos terríveis, porque a carcinicultura, ela geralmente é desenvolvida, se chamam fazendas de camarão, que são criados o mais próximo possível do mangue e em algumas vezes o mangue é destruído, construído as fazendas, os tanques para a criação de camarão dentro do próprio mangue. Isso é realidade muito comum no Ceará. E as comunidades que estão aí, que vivem do mangue, que vivem do marisco, são altamente prejudicadas com isso. E o mais desafiador é que a gente não tem para quem reclamar, porque criação de camarão em cativeiro é um projeto caríssimo, então não é para pescador artesanal. Então são grandes industriais, são políticos, são deputados federais, e aí para quem tu reclama dessa situação? A comunidade está aí, às vezes morrendo por conta dessa situação. Esse é um dos problemas só que a mim incomoda aprofundamento. A atividade de caça inicultura em alguns lugares realmente ela é muito predatória, tanto para as comunidades que vivem nesse local quanto para as espécies, espécies aquáticas que vivem nesse ambiente. Mas nós temos tecnologia adequada para ter uma caça inicultura sustentável. O que falta mesmo é que tenha fiscalização dessas caça iniculturas para que esse tipo de cultivo não prejudique o meio ambiente. Aqui no Estado nós temos casos de produtores em que ele capita o recurso à água e já foram feitas as análises e essa água sai com uma melhor qualidade do que entrou. Então é isso que tem que ser feito, tem que ter fiscalização para esses tipos de atividade. E é o que é a grande deficiência aqui no Brasil, não só para a atividade da aquicultura, mas para todas as outras. É ter fiscalização do que realmente tem que ser feito da maneira correta. Acho que o Padre Bruno pode falar. Sim, eu queria mudar um pouquinho o assunto. Eu queria falar um pouco a respeito da preservação das espécies aqui na nossa região. Determinados tipos de peixe, as espécies marinhas exploradas comercialmente na costa brasileira. parece que esta pesca muito predatória está acabando colocando em risco muitas espécies. É verdade? Eu queria complementar a pergunta do Padre Bruno. Nós temos, por exemplo, o que fala o senso comum. Nós temos peixe como o pirarucu, que é um peixe muito apreciado na região do Tapajós e tantas outras espécies que, pelo Ministério do Meio Ambiente, algumas espécies estão sendo extintas mesmo. Então, na verdade, a gente queria saber se isso é fato ou se é, enfim, se é só uma conversa mesmo de determinados setores ou a gente tem que se preocupar com o futuro dessas espécies mesmo, Sueli? É fato. Tem muitas espécies que já sumiram e diminuem os estoques pesqueiros a cada ano por conta do excesso de captura. Agora, a coisa... Desculpa, Sueli, quem faz o excesso de captura? Quem é responsável pelo excesso de captura? Você tem a pesca industrial que é a maior predadora, mas você também tem o pescador artesanal que não respeita o período do defeso, que é o período de reprodução das espécies. Tem também pescadores artesanais que não respeitam esse período. Certo. Agora, qual é a coisa boa nessa história toda? Tem coisa boa? Tem, claro. Felizmente, o mundo não é feito só de coisa ruim, né? Que bom. E o mundo da pesca também. Os acordos de pesca. Os acordos de pesca, eles são desenvolvidos numa comunidade ou em várias comunidades para a preservação das espécies e, consequentemente, dos estoques pesqueiros. E a gente tem em grande escala, eu diria, de acordo de pesca na região do Baixo Amazonas e a gente tem também acordo de pesca na região Tocantina que é feito com as próprias comunidades. Agora, é desafiador para esses pescadores que se juntam numa comunidade para fazer os acordos de pesca. Porque eles não têm poder de polícia para impedir que outros pescadores de outras regiões venham a capturar o pescado nessa área de preservação. Então, eles mesmo fiscalizam isso. E o grande desafio é que os órgãos públicos, especialmente o IBAMA, fiscalizem essas áreas. Porque para eles sozinhos é muito desafiador. Sueli, a gente presta atenção que nessas áreas, o que acontece geralmente, os pescadores têm que sensibilizar um ao outro. Porque realmente há essa deficiência. Qual é o processo do acordo de pesca? O acordo de pesca é um processo bem lento, em que a comunidade é feita de várias reuniões com a comunidade para determinar qual é a capacidade do local de reprodução, onde é a área de reprodução, qual é o período que a gente vai deixar de pescar, qual é o tipo de apetrecho, que é o quê? Uma malhadeira, qual é a malha, o tamanho da malha que eu vou ter que utilizar. Tudo isso é determinado com a comunidade, através do... A comunidade tem o poder, a comunidade tem o poder de determinar o que vai ser feito ali nesse acordo. Quando a comunidade procura esse... Busca esses órgãos para fazer o acordo, tanto a secretaria em que eu trabalho, a gente aciona os outros órgãos do meio ambiente para poder realizar esse acordo. O que acontece? Eles procuram já quando o estoque pesqueiro já está... Já quando o peixe já está sumindo, como eles falam. Esse é o grande problema, porque o certo seria a gente realizar o acordo quando tivesse a população de organismos aquáticos que tivesse tudo funcionando bem, eles tivessem o pescado da maneira correta, do tamanho correto, no período que eles quisessem. Só que eles geralmente procuram realizar esse acordo quando o estoque daquela comunidade já está acabando, já está diminuindo, aí eles procuram. Aí vai ser um novo processo para essa reprodução acontecer de maneira adequada novamente. o certo mesmo correto seria que esses acordos fossem feitos sem conflitos. Geralmente já tem um conflito instalado e aí realizado o acordo. Isso, Elia está doida para falar. Estou doidinha mesmo, porque tem esses casos também, que a comunidade procura fazer acordo quando percebe que ela ou faz o acordo ou ela não vai ter do que viver a curto e a médio prazo. Mas tem comunidades em que esses acordos já estão estabelecidos e têm resultados positivos. Já tem resultados positivos, mas o que acontece? Eles têm o acordo numa determinada área do rio, de um outro lado tu tem... O peixe não vai ficar presinho aqui, ele é livre para circular para onde quer. Aí o que acontece? Você tem gente de outras comunidades que não tem acordo, por consequência, o peixe daqui já diminuiu muito, o que eles fazem? Vão para essa área de acordo aqui e jogam bombas aqui dentro que é para o peixe fugir para o outro lado. Bomba, literalmente? Bomba, bomba, literalmente. Joga bomba dentro da água e faz aquele barulhão e o peixe foge para o outro lado. Tem muita coisa que acontece e que o povo da cidade, de Belém, da região metropolitana está por fora, não sabe, está longe de saber. Todas essas coisas eu acho extremamente importantes a serem colocadas para ver o que acontece. a importância da fiscalização da ajuda do Ibama para ajudar nesses acordos para fiscalizar. Porque a gente vai aqui na região da região Tocantina, mais especificamente ali no Limoírio do Ajuru, um acordo de pesca que é fabuloso. E tu tem os pescadores num sacrifício terrível porque eles vigiam aquela área dia e noite. Eles fazem o trabalho que deveria ser do próprio Estado. Do Estado de todas as esferas me refiro. No caso do Ibama, que é o órgão competente que deveria fiscalizar. Certo. Bom, eu quero entrar agora num outro assunto. Por que o peixe tão gostoso e tão caro na feira? Por que o preço está tão impossível? Não está mais o nível do consumidor? O que está acontecendo? A exportação prejudica o consumo local? O que está acontecendo? A grande problemática dessa questão cabe também na falta de fiscalização. O que acontece? As nossas barreiras estaduais para a saída do produto. O produto, geralmente, ele sai sem gerar imposto para cá, para o nosso Estado. E o que fica, fica caro. Essa que é a questão. Sai através de rios, sai pela própria rodovia também, sem gerar nenhum imposto para o Estado de dedução fiscal. Isso não só da pesca artesanal, como também da industrial. Ou seja, esse pescado, ele sai sem gerar recursos para o Estado. Vocês têm ideia... E o que fica, fica caro. Vocês têm ideia em que percentuais isso acontece aqui no Estado? Ou não, né? Nem como, a gente tem noção. É difícil, na verdade, porque são vários portos. Pelo menos uma aproximação. São vários portos, a saída do Estado. Aqui nós temos um Estado muito grande. Mas dá para garantir que é uma quantidade significativa. Significativa e onera ao bolso do consumidor para a compra aqui, não só aqui no Estado todo, na verdade. Tem município que não tem, às vezes, nem peixe. Não fica nem o pescado naquele município. Agora, Amanda, tudo fala de um assunto que é fato, né? Essa questão da evasão do pescado sem deixar divisa para o município. Essa é uma coisa que no CPP a gente vem trabalhando com os pescadores, a importância de registrar a sua produção para ter essa noção. Até porque quando acusam a pesca artesanal de que não tem sentido, que já perdeu o sentido, a gente poder comprovar que isso não é verdade. Uma outra coisa é em relação ao preço. O preço do pescado para o consumidor é muito alto, mas o preço para o pescador é baixíssimo. Tens ideia dessa diferença? Só um exemplo. Ah, dá um exemplo. Um exemplo assim bem... Pela mutágua. Bem rasteiro. Você vai... Isso é uma experiência que a gente tem ouvido dos pescadores. Se você chega lá na região do Baixo Amazonas, você está aqui na beira do rio falando com o pescador para comprar um acari, por exemplo. O preço desse acari que você compraria do pescador estava em torno de 50 centavos. E ele diz, mas eu não posso te vender porque essa produção inteirinha já está ali comprometida com o bendito do atravessador. E paga mais. Claro. Aí você... Se você quiser, você pode comprar dele. Ele está aqui... Ele venderia por 50 centavos. quando você chega lá no atravessador está a dois reais. Ele vende para o atravessador a 50 centavos. Não vende para ti porque ele está compromissado com o atravessador. E o atravessador me vende a dois reais. Na cara dele lá e ele vende já. Isso demonstra a falta de organização dos nossos pescadores. Ou seja, o que eu falo por organização nesse caso que a Sueli deu esse exemplo? É você estar organizado em uma cooperativa, por exemplo. Você estando organizado em uma cooperativa ou em uma associação você tem mais capacidade de buscar uma linha de financiamento uma linha de acesso a crédito que vai... Ou mesmo de negociar o produto. Isso. Que vai me fornecer algo que eu não precise do atravessador. Por exemplo... A velha história de acabar com o atravessador. Seria um barco que transporte esse pescado para um mercado consumidor que eu vou ter um preço mais adequado. Ok, Amanda. Muito obrigado, Sueli. Então, nós estamos no segundo bloco do nosso tema de hoje a pesca na Amazônia e voltamos no último e terceiro bloco do Pensando Bem com a Amanda Cordovil que é da Secretaria de Pesca e Agricultura e Sueli Miranda do Conselho Pastoral de Pescadores. Fica aí, nós temos ainda o último e terceiro bloco do Pensando Bem. Então, voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem e o tema de hoje é a pesca na Amazônia. As nossas convidadas é a Sueli Miranda do Conselho Pastoral dos Pescadores e Amanda Cordovil da Secretaria de Água, Pecuária e Pesca do Estado. Então, vamos lá. Agora, vamos falar de um tema que ganha as manchetes do jornal de vez em quando e, inclusive, até algumas pessoas questionam que é o seguro-defeso. E que se consiste esse direito e eu pergunto se esse direito que foi uma conquista dos pescadores corre o risco de ser ameaçado. Por exemplo, Amanda, pode começar? O seguro-defesa consiste em um salário mínimo que é ofertado ao pescador durante o período de reprodução da espécie daquele ambiente, daquele rio, daquele local. Ou seja, durante esse período o pescador não pode... Não pode pescar e ele tem direito a um salário mínimo para não pescar nesse período. Geralmente, ocorre de três a quatro meses dependendo da espécie. Aqui na região é de novembro até março, abril. Dependendo da espécie tem um período diferente. Problemas? Problemas com o seguro-defeso. Ah, Sueli, problemas? Ah, sim. Muitos problemas. Diga lá. Aquilo que deveria ser um benefício para o pescador porque não é que ele tenha que deixar de pescar completamente. Ele não pode pescar para comercializar. Mas ele pode pescar para a sua subsistência. Isso é possível. Agora, o problema com o seguro-defeso é que aquele que é um direito de pescador no período foi inchado por uma série de gente que não é pescador que é pescador de seguro como a gente costuma chamar ou como os pescadores chamam pescador de pé enxuto. Significa... Na prática de corrupção, né? Ele não é pescador mas ele se associa a uma colônia a uma associação com o pescador e recebe seguro-defeso como se fosse pescador. E aí... E tem uma indagação. Já que vocês são... Não tem várias indagações. Vocês são duas mulheres representando os pescadores. As mulheres têm direito ao defeso? Elas ficam à margem do seguro-defesa. Como a margem? Elas geralmente não conseguem esse auxílio. Geralmente há em alguns estados até um preconceito em relação às mulheres. Em alguns estados porque na lei não cita que é pescador masculino. Em alguns estados a maioria... Há até as discussões sobre isso, né? Acho que até no teu próprio conselho há discussão sobre isso, né? Em que em alguns estados há essa problemática em que só o pescador o pescador, no caso o homem tenha direito. Sueli, eu queria fazer um comentário porque o que a gente escuta pelo... No senso comum em algumas pessoas que não são pescadores que acham que isso é um direito indevido. Muitas pessoas questionam esse direito. Seria interessante o telespectador ouvir a importância desse direito para o pescador? É um direito indevido para quem não é pescador. Mas para o pescador é um direito que deveria ser respeitado e pago nos tempos certos porque o que acontece às vezes é que o pescador recebe esse recurso que é direito dele bem depois do tempo previsto. Bem depois do tempo regulamentado. E durante o defesa ele não recebe nada? Ele não pode... Às vezes junta duas, três parcelas para receber de uma vez só. Só que durante esse período em que ele não recebe o seguro ele não pode pescar para comercializar. ele só pode pescar para alimentação. Mas ninguém vive só de comida. Mas você colocou uma coisa interessante. O pescador não pode ser penalizado de forma alguma quando outras pessoas que não são pescadores recebem o seguro defeso. Aí entra uma responsabilidade do Estado. Porque o Estado, quando eu falo Estado, todas as férias, eu acho que é o governo federal que controla o seguro defeso. Isso. Então não tem um controle sistemático para impedir que essas pessoas que não são pescadoras recebam benefício. Aí quem sai prejudicado inclusive no meio na opinião pública é o próprio pescador. A deficiência, na verdade, porque o processo ele é conduzido de maneira documental. Ou seja, é enviado os documentos. Ou seja, não tem uma... Uma fiscalização... Não tem como saber realmente se a pessoa é pescadora ou não através de documento. Vamos mudar de assunto? Esse também tem muito pano para manga. Isso foi só apelidivo. Pois é. É bom levantar essas questões para os nossos telespectadores perceberem que tem muitos problemas. Tem muitos problemas e tem muita gente que sofre pelos nossos interiores aqui na nossa região. Mas existem também coisas boas. a organização, esse processo de organização e propostas, organizações, políticas para melhorar um pouco toda essa situação. Quais seriam as formas de superamento, de superação dos problemas que levantamos durante esse nosso papo? Algumas formas de superação? Fortalecimento dos acordos de pesca seria uma das formas. Porque ela vai garantir os estoques pesqueiros. Vai melhorar a qualidade dos estoques e vai aumentar os estoques pesqueiros. Isso é fato. Uma outra coisa que o movimento dos pescadores vem trabalhando e isso para o Brasil inteiro é um projeto de lei de iniciativa popular para garantia, para a defesa dos territórios pesqueiros. Explica melhor. O que acontece? A gente tem aqui uma lei de iniciativa popular desde 2012 que essa cartilha está circulando pelo Brasil afora, por todas as comunidades pesqueiras, discutindo um projeto de lei que nós temos a pretensão de que isso deixe de ser um projeto e vire lei para garantia dos territórios pesqueiros. Agora, o nosso desafio é que para que esse projeto de lei seja aprovado se precisa de 1 milhão e 500 mil assinaturas de eleitores de todo o Brasil. E aí nós estamos em campanha para essa legalização dos territórios pesqueiros. O território pesqueiro está sendo ameaçado pela indústria, pela caça de cultura, pela mineração, pelo turismo e uma das formas de assegurar que pescador vai continuar pescando, que a gente vai continuar tendo peixe de qualidade nas nossas mesas é a garantia de defesa dos territórios pesqueiros. Seria algo parecido com os territórios quilombolas, com os territórios indígenas, seria algo mais ou menos nesse sentido. Uma curiosidade, Sely, como é que vai se dar o processo de demarcação? Como é que vai ser o limite desse território pesqueiro? E o que pode acontecer dentro desse território e o que não pode acontecer? O funcionamento desse território, explica para a gente um pouco. Olha, quando a gente fala de território pesqueiro, talvez seja um pouquinho mais complicado do que um território quilombola ou um território indígena, porque além da terra, você tem a extensão dos mares, dos lagos, que está tudo dentro de um território pesqueiro. e esse projeto de lei, ele detalha bem direitinho como será esse território, esses limites, o que pode, o que não pode, está tudo aqui nesse projeto de lei que está sendo discutido em todas as comunidades. O Estado tem conhecimento, digamos assim, desse projeto de lei? apoia, como é que é o posicionamento do Estado? Na verdade, o Estado, o que a gente entende sobre território pesqueiro, que a pessoa tem que se identificar com a atividade que ela exerce naquele local, e se identificar como uma pessoa que está naquele local e ela vai realizar essa atividade, seja você ou o seu filho, entendeu? a seguir as gerações, as gerações vão seguir com a atividade naquele local. A secretaria, ela tem uma série de ações ligadas a fazer com que essa questão também seja propícia para o pescador, principalmente o artesanal. O que a secretaria comumente faz em relação a essas coisas? A secretaria, ela tem participação ativa nos acordos de pesca, quando ela é mobilizada para alguns locais em relação a que está havendo os conflitos de uso do recurso pesqueiro, ela tem essa participação nos acordos de pesca. A secretaria também tem um projeto muito bom em relação ao caranguejo, está tendo um efeito muito bom na comunidade dos caranguejeiros, que é o transporte e a comercialização desse caranguejo, em que é reduzido a 50% da mortalidade. O que é comumente, como é o caranguejo, ele é transportado comumente em fieiras, amarrado, e nesse tipo de transporte ele é acondicionado e acomodado em basquetas. Esse método de transporte que é feito nas exércitas marinhas daqui do estado, como eu já havia dito, ele reduz em 50% a mortalidade dos caranguejos. E aí, também ainda tem uma questão, que tira da comercialização, da cadeia, a figura do atravessador. Porque, como é feito, a Secretaria dá todo o suporte para que esse caranguejo saia de lá da comunidade, transportado da maneira como eu falei em basquetas, e seja comercializado diretamente para a população pelos próprios pescadores extrativos do caranguejo, pelos próprios caranguejeiros. Eu queria voltar um pouquinho ao projeto de lei que exige 1 milhão e 500 mil assinaturas. Como é que vocês estão fazendo o trabalho de sensibilização dos cidadãos que não estão diretamente ligados ao trabalho da pesca? Isto é, os cidadãos das grandes cidades, enfim, que não sentem na própria pele o que acontece, o que se passa na vida dos pescadores. O que que acontece? Porque esse projeto... Quero arrumar 1 milhão e 500 mil assinaturas. Desde quando está? Desde 2012. E aí, o que que acontece? Porque essa é uma campanha do movimento dos pescadores e pescadoras apoiada pelo CPP. E o movimento se organizou em caravanas e tem viajado por esse Brasil afora organizando oficinas sobre o território pesqueiro nas comunidades pesqueiras, tem falado disso nas universidades, tem um blog do movimento onde isso está sendo divulgado largamente e está se falando disso para Deus e todo mundo. Se conseguir o apoio da própria CNBB numa assembleia da CNBB, os pescadores estiveram lá pedindo apoio junto à Conferência dos Religiosos do Brasil também que estão em campanha coletando assinatura para esse projeto de lei de garantia dos territórios pesqueiros. Então tem muita gente envolvida nisso. Bom, relatos de experiências positivas, o que que está acontecendo de bom e de alviçareiro para para o futuro? Não é só coisa, não é só problema, existem experiências significativas. Que experiências nós podemos apontar aqui para todos aqueles que estão um pouco distantes dessa realidade? Amanda. Amanda. Bem, as experiências que nós temos positivas na secretaria foi como eu citei a questão do transporte do caranguejo para o pescador artesanal que é o caranguejeiro. Temos também experiências de acordos que já foram realizados e já estão sendo desenvolvidos nas comunidades. Em relação a projetos nós temos um projeto de assinamento e capacitação de pescadores artesanais de lá da região do Marajó que está prestes a ser desenvolvido. Temos também em relação à aquicultura projetos de reforma e construção de viveiros no município de Constituição da Araguaia projetos para a piscicultura em comunidade quilombola de Itacoa Mirim e a questão da produção de alevinos para ser distribuído para as comunidades de aquicultura. Alevinos são os juvenis os pequenos os animais antes de chegar na fase de juvenil do peixe são os bebezinhos do peixe eles são distribuídos para as comunidades tem muita saída é mais de 6 mil alevinos produzidos durante o ano para a doação para a doação para as comunidades Temos três minutos para encerrar depois a gente vai fazer as considerações finais uma coisa boa que acontece no mundo da pesca é uma parceria da pastoral dos pescadores com a pastoral do menor para uma atenção especial para crianças e adolescentes das comunidades pesqueiras que se o pescador está invisível você imagina as crianças dessas comunidades então isso é uma coisa boa que está acontecendo uma outra coisa boa é projetos sobretudo na região de Bragança com mulheres para beneficiamento do caranguejo a gente está investindo na criação de cozinha de uma cozinha comunitária para que essas mulheres possam se livrar que elas se livrem dos atravessadores e possam vender o seu produto diretamente na feira agropecuária a feira do agricultor que já existe lá em Bragança para citar duas coisas realmente não acontece só na área da pesca mas também na área da agricultura e na área dos pequenos nos pequenos comerciantes a questão do atravessador é um caso sério é um caso sério que acaba prejudicando tanto quem produz como quem compra só pelos atravessadores acho que já estamos nas considerações finais nós queremos na verdade agradecer muito a presença de você mas tem um minutinho não tem 30 segundos para as considerações finais eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui explicar um pouco sobre a atividade para a população e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca ela trabalha com apoio e fomento para as atividades tanto a pesca como a agricultura e a gente veio aqui para mostrar um pouco do que é feito quais as ações da Secretaria e também estabelecer aqui uma parceria com a TV quando a gente tiver oportunidade também vir mostrar tudo que a gente pode realizar muito obrigado pela sua presença Sueli eu quero aproveitar esses minutinhos que ainda restam para agradecer a oportunidade e convidar o ouvinte da TV Nazaré para apoiar a campanha de coleta de assinatura onde pode encontrar isso pode encontrar isso aqui no site que a gente pode deixar aqui com o pessoal da TV pode encontrar esse material no secretariado do CPP na sede da CNBB no bairro do Mar e paróquias que tenham interesse podem receber pegar esse material lá na sede da CNBB muito bem tem um telefone obrigado Sueli tem um número de telefone do CPP é 3228 2921 repete devagar 3228 2921 e lá nós temos esse material que vocês podem ajudar nessa campanha ok muito obrigado então acho que mais um programa chega no fim né Francisco obrigado Sueli obrigado Amanda e esperamos ter contribuído ou estar contribuindo para que todos aqueles que querem construir um mundo de melhor com dignidade para todos com liberdade para todos sintam o quanto temos ainda a caminhar nessa nossa querida sociedade então nós voltamos na verdade nós esperamos encontrar você no próximo programa esse foi o momento para a gente discutir um tema talvez pouco debatido em outros espaços e sempre a TV Nazaré sai na frente e falando sobre o tema tão importante e necessário que envolve o nosso cotidiano até o próximo pensando bem muito obrigado pela sua companhia tchau 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 tchau